Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar aqui sobre o lance do Brasil se tornar ou não inabitável daqui 50 anos. Aonde que isso saiu? Será que foi a NASA? Estou até com a camiseta da NASA aqui. Será que foi a NASA que divulgou isso? Divulgou isso baseado em que? Existe artigo científico sobre tudo isso? É de agora ou não é? Vamos tentar responder todas essas questões sobre esse tema que tem chamado a atenção de todos essa semana. Então, senta que lá vem história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Aqueles dois recadinhos de sempre para vocês. Primeiro, spacetodayplus.com.br. Passe lá agora e ajude o Space Today. R$ 29,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia para uma série de conteúdos inéditos e exclusivos para vocês. Além disso, dia 17 de agosto, 8 horas da noite, Teatro Gazeta, Avenida Paulista 900. Em um dos endereços mais famosos do Brasil. Será que estamos sozinhos no universo? Aquela nossa apresentação, onde vamos conversar sobre muitas coisas da vida, principalmente da vida fora da Terra. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. Vamos falar do planeta Terra, vamos falar de mudanças climáticas e tudo mais. esse tema aí que mexe muito com a gente e de verdade, mexe mesmo. Muito bem. Recentemente aí tem saído em todos os lugares que o Brasil se tornará um lugar inabitável daqui a 50 anos, ou seja, ali por 2070 mais ou menos. E todo lugar diz que foi um relatório da NASA que falou isso. Muito bem. Então, vamos tentar esclarecer todos esses pontos aqui. Anotei tudo aqui para não deixar escapar basicamente nada. Bem, tudo isso aí que foi falado está baseado num artigo que foi publicado na revista Science Advances, lá de 2020. Lá de 2020. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que tudo isso que estão falando aí não é de agora, não é de algo recente. Mas isso pouco importa, tá? Isso pouco importa, porque ali na verdade no artigo é feito todo um estudo de previsão e de simulações e de modelagens de algo muito importante. O que o artigo se baseia? O artigo se baseia numa medida, tá? Chamada, eles chamam de TW no artigo, que é chamada de temperatura de bulbo úmido. Tá? Temperatura de bulbo úmido. Esse é que é, é nisso que se baseia o artigo inteiro. E por quê? Porque essa temperatura, ela tem um fator muito importante para o ser humano. Porque ela leva em consideração tanto o calor como a umidade. E qual é a questão de tudo isso? Existe um limite para este TW. E esse limite é de 35 graus Celsius. E esse limite quer dizer o quê? Quer dizer que acima dessa temperatura, se a gente tiver uma temperatura de bulbo úmido acima dos 35 graus Celsius, isso pode representar problemas fisiológicos gigantescos para o ser humano. Principalmente no lance do controle da temperatura do corpo humano. A gente controla a temperatura suando, evaporando, perdendo líquido e tudo mais. Com essa temperatura de bulbo úmido de 35 graus Celsius, esse processo nosso de resfriar ao corpo, ele se torna totalmente ineficaz. Isso quer dizer que, isso quer dizer que, se você trocar em miúdos assim e quiser dar uma exagerada, você pode dizer que, se você tiver uma temperatura acima de 35 graus Celsius de bulbo úmido, não é temperatura ambiente, nada disso, o que pode acontecer é que essa região, esse local onde você tem essa temperatura, ele se torna inabitável. Porque o ser humano não pode viver, ele tem que regular a temperatura do corpo humano. Então, o artigo, ele se baseia simplesmente nessa medida. E a partir daí, é feito, a partir dessa definição muito importante, são feitos, então, coletados dados de estações meteorológicas e dados de reanálise, que a gente chama. E com isso, são construídos modelos, modelos de previsão de como que vai ser este TW ao longo dos anos. E aí, o artigo discute os locais aonde esse TW vai atingir determinados limites, ou seja, onde o TW vai chegar a 35 graus Celsius. Então, isso é que é baseado o artigo. Muito bem, ele mostrou que em algumas estações meteorológicas, o TW já atingiu esse limite, só de 35 graus, só que é por um tempo muito curto, tá? Muito curto. Em MEA, assim, no planeta, a gente nunca teve um grande, um TW de 35 graus Celsius durante um tempo muito grande. Mas ele traz resultados muito legais, tá? Muito legais mesmo. Por exemplo, mostrou que em algumas estações, né, esse tipo de ocorrência tem aumentado nos últimos 40 anos. Ele pega desde 1979 pra cá, e ele mostra que nesse período aí, você tem aumentado a ocorrência desses TW chegarem no pico. Ele fala que em meados do século XXI, esses eventos de TW maiores do que 35, eles vão se tornar cada vez mais frequentes e em mais lugares. E em mais lugares. E aí, ele mostra, ele traz um resumo de quais são as regiões aonde o TW vai ficar crítico. Preste atenção. Ele cita como sendo o sul da Ásia, o litoral do Oriente Médio, ali no Golfo Pérsico, e o litoral do sudoeste da América do Norte. Essas são as principais regiões para se ter cuidado. Ele cita ali vários mecanismos, né, o mais famoso de todos ali no sul da Ásia, que é o clima de monções. Tudo isso, entre outros, facilita para que esse TW chegue a esses níveis de 35 e torne, vamos colocar entre muitas aspas aqui, aquela região inabitável, se ficar esses 35 graus por muito tempo. Mas ele não fica, tá? É isso que acontece. São picos ali, pode ser que se estenda mais com o decorrer dos anos. Muito bem. E aí vem a pergunta. E o Brasil, ele é citado neste artigo? Se você pegar o artigo, eu vou deixar o artigo aqui na descrição, qualquer um pode pegar e ler o artigo se quiser. Se você procurar a palavra Brasil, você não vai encontrar essa palavra. Em momento algum, essa palavra é citada. Ué, mas se a palavra não é citada, da onde que o pessoal tirou, da onde que o pessoal tirou esse lance do Brasil ficar inabitável? Eles inventaram isso? Não inventaram. No site da NASA, em março de 2022, tem uma postagem muito interessante, uma postagem baseada neste estudo também, né? Baseado no tal do TW, baseado no tal da temperatura de bulbo úmido, aonde, então, ele faz ali toda uma descrição do que que é, do que que acontece, do que que pode acontecer para o corpo humano. É muito interessante, muito legal mesmo. Vou deixar o link aí na descrição também para vocês. o título é o seguinte, né? É como lidar com esse ambiente, né? Too hot to handle, né? Muito quente para lidar. Como as mudanças climáticas podem fazer alguns lugares muito quentes para se viver. Então, é isso, tá? E aí sim, nesta postagem, no site da NASA, aí por isso que o pessoal falou que está num relatório da NASA, né? Lá no final, ele cita o Brasil. Ele cita o Brasil como sendo um futuro hotspot, ou seja, um ponto quente, né? Ou seja, quente mesmo, literalmente, estou brincando. Um ponto, assim, de preocupação para o futuro. Mas aí vem aquela questão, né? Ué, mas eu falei aqui de alguns locais do mundo, né? Ali o Oriente Médio, o Sudoeste do Litoral da América do Norte e tal. Esses locais, prestem atenção, eles vão atingir este problema daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, no caso, em 2050. Em 2050, por ali, tanto o Sul da Ásia, como o Oriente Médio, como o Litoral do Sudoeste Americano, já vão ter este problema. O Brasil, ele é considerado um futuro hotspot, ou seja, vai ter problema, sim, que aí não é só o Brasil, é o leste da China, o Sudeste da Ásia e o Brasil. E esses três outros locais, eles estão projetando que tenha este problema em 2070, ou seja, daqui a aproximadamente 50 anos. Então, é daí que veio essa... essa... essa citação toda que foi feita. Por isso que eles falaram que daqui a 50 anos, o Brasil se tornará um local inabitável. Lembrando de novo, não é o país inteiro que vai atingir esta temperatura de 35 graus do TW, né? Da temperatura de bulbo úmido chegar a 35 graus Celsius. Não é todo o país. porque as regiões, elas têm mecanismos climáticos ali diferentes que regulam a temperatura. Então, não é o país inteiro. São em determinados pontos. Eu vou deixar aqui também na descrição, tem um link para um mapinha muito legal, que é um mapinha interativo, onde você pode ficar brincando com... brincando, né? Você não pode ficar brincando. Você pode ficar dando zoom ali nas coisas e vendo o que acontece. Então, assim, tem regiões que são muito mais críticas, né? Se você olhar esse mapa aí, logo de cara aqui, você tem o norte da América, da América do Sul. No Brasil, especificamente, vamos olhar aqui, ó. No Brasil, especificamente, nós temos ali a região do Rio de Janeiro, onde o TW pode chegar a 33.4. Nós temos ali no meião, aqui deve ser Piauí ou meio do Pará, ali 33.6. Na região Sul, ali, nós temos boas acima de 30, o TW. Temos outras regiões também, lá no meio da Amazônia, 31.9 de TW. Mas, por exemplo, no meião ali, Brasília, por exemplo, Grande Brasólia, vai chegar a 23, 25. Regiões aqui, o interior de São Paulo, interior do Paraná, vai girar na casa dos 28. Então, assim, tem alguns pontos? Tem. Tem pontos que são muito, muito piores? Tem, tem pontos muito piores. Então, você tem aqui, do mesmo jeito que você está vendo aqui, a Índia, praticamente inteira, é acima dos 30. Praticamente inteira, é acima dos 30. O Sul, ali, a parte ali da Itália, a parte ali da Sicília, e tal, também é acima dos 30. Nos Estados, no México, também, tudo, boa parte do México, acima dos 30. Então, os Estados Unidos é muito interessante, né? Que ele fica meio que dividido. Ele tem uma parte, a parte mais leste dele aqui, Miami, ali, até o meião dos Estados Unidos, até os 29, em alguns pontos, chegando a 30. E a parte oeste, lá, do meio oeste para o oeste, aí, fica tudo na casa dos 23. Então, os Estados Unidos, ele fica bem, bem dividido. Então, esse seria o panorama mundial do TW, que é a temperatura de bulbo úmido. Esse artigo, esse post que está no site da NASA, tudo isso foi feito baseado nessa medida. É isso. E por quê? Porque se você estiver acima dos 35 graus, fica muito difícil para o seu corpo regular a temperatura da maneira como ele regula. Trocando em miúdos, como eu falei, você tornaria aquela região imprópria para o ser humano. Eu acho que imprópria seria a palavra melhor do que inabitável, né? Então, o Brasil pode ficar com... O Brasil pode ter regiões impróprias para a vida humana daqui a 50 anos. Talvez, essa fosse o título melhor, mas, eles usam desse jeito para causar aquele impacto. Está totalmente errado? Não está totalmente errado, porém, está, é um clickbaitzinho ali, para você clicar e depois tentar entender toda esta situação aí que foi criada com tudo isso. Então, é isso que está acontecendo. Quer dizer, então, que não é para a gente se preocupar? Muito pelo contrário, é para a gente se preocupar muito porque você vê que as coisas estão, né? A gente tem que dar um jeito de minimizar isso. Tem regiões do mundo que a situação pode ficar muitíssimo complicada. O Brasil, em alguns pontos ali, pode ter problemas sérios também e tudo isso são projeções, tudo isso são modelos. Se as coisas piorarem, isso foi baseado num determinado grupo de dados de entrada que a gente chama. Se esses dados de entrada mudam, se a situação for pior, toda essa situação do TW vai ser pior ainda. Então, é preciso tomar cuidado. Beleza? Acho que, com isso, esclarecemos toda essa questão aí, que tem tomado conta aí de vários e vários meios de comunicação de mídia sobre o Brasil se tornar ou não um local inabitável daqui a 50 anos. Espero que vocês tenham entendido. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau! Fui! Tchau!